Por que a V. Exª não respondeu às sete propostas feitas pela FASE ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Então a FASE está mentindo. V. Exª respondeu. Eu só respondo por mim. V. Exª respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que a V. Exª não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a FASE? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor. Eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor... O senhor não comandou. Não comandou. Por favor, mas é, Fernão.